É porque eu tenho branca de cachorro babão, vocês sabem disso? A gente tá falando do Snapchat, o Paulo não gosta daquele do cachorro. E é o preferido da Elisa. Pra quem gosta de cachorro babão, eu gosto da abelha. Se bem que toda semana tá tendo um Snapchat diferente. Tem uma de umas boas beletas. O da abelha é bacana. Enfim, a gente tá indo pro Sam's Club. E eu falei que eu ia fazer um vlog pra vocês. Na verdade eu tô bem fraco de vídeo ultimamente. O que, meu amor? Abelha? Não, não. Não, a abelha não. Eu quero escolher a abelha. Hã? Eu quero escolher. Ah, você quer escolher? Isso. Ah, tá. Espera que a gente já escolhe. Então tá, gente. Quando eu chegar no Sam's Club, eu ligo de novo, tá? Eu quero escolher a língua. Estamos em uma, duas, três, quatro pessoas. Os meus ficaram. Você quer escolher o que? A língua? Isso. Os meus ficaram com a minha sogra. E... Enfim. E eu tô toda country, né? Com essa blusa xadrez. Ah, gente. Quando chegar no Sam's Club, eu ligo de volta. Amor, a gente tá indo pro Sam's Club aqui? Tá. Tá porque ele lembra que eu tenho que pegar, dar a volta pelo Baringuim ali? Pois é. Mas eu saí do bem. Mas eu saí do bem? Saí do bem? Mas o carro tá andando. Como é que você vai sair? É que eu saí um carro. Ah, a gente vai no mercado. Claro que você vai sair um carro. É, tá. Obrigado. Mamãe. 52 fraldas. Tá precisando de um real e pouco. Nossa, mas eu acho engraçado que só tem ruges. Comprar? É, contrato fechado. Ó, isso aqui a gente pegou, tava barato. Não, é 24. Leve o 4, pegue o 3. Desce. Oi? Muito, né? É, não, acho que não... Só tem dois. Pampers e rugas. Não, não sei. Acho que não tá valendo a pena. É, melhor comprar na farmácia. Tem coisa que vale, tem coisa que não vale. Ali, ração, é, não, ração não precisa, amor. Eu gosto dessa parte, às vezes eu acho algumas coisas interessantes. Ah, precisa comprar, acho que é um... Glade. Acho que é bom comprar um desinfetante desse, amor. Esse aqui é tão gostoso que a gente comprou aquela vez. Esse de 12,98, não tem mais? Não. Até tem, mas tá bem pouquinho. Quero ver se eu faço uma limpezona em casa logo. Mamãe, o que foi isso? O que foi isso? Ah, é o moço que tá ali. Com a empilhadeira. Com a empilhadeira. Oi. Mamãe, calma. Eu tô calma. Quer levar um desse, amor, de... Mamãe. Detergente? Detergente. É bom a gente levar. O que, meu amorzinho? O que? Esse é preço por pack, né? É. R$8,32. Esse tá R$8,47. Ó, preço por unidade, R$1,39. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Qual mais que tem aí? Aqui não é o mais barato. Aqui não é o mais barato. Aqui não é o mais barato. R$29,00 quanto? Ó, aqui. R$29,98. R$29,98. É. Nossa, tá bem melhor levar o de 3 litros, não? Porque ele tá R$28,00. Bicana, ó. Tem vários. Uma coisa que tá custando. Uma coisa que tá custando. Não tem escorrega aqui. Ah, o escorrega tá pendurado, filha. Tá. Ah, amor, ó. Mamãe. Ah, não? Esse tá mais caro que no... Lá no festival, tá R$6,00 e pouco. Mas é que aquele lá tava no final, né? Mamãe. 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 Ó, ainda tinha. Se eu quiser levar uns dois... Só esse de baixo, aí tá quanto? É, mas daí é... Não é um quilo, né? Mas ali não é um quilo. Baixa a pipa. Baixa a pipa. Não, agora eu não posso. Papai, deixa a pipa. Ah, é R$680,00. É, não, tá melhor esse. Que o preço por quilo tá R$15,00 e esse o preço por quilo tá R$16,00. Qual que tá R$15,00? Esse aqui. Vamos levar uns três só? E daí tentar voltar lá no... Levamos de cada um. Tentar voltar lá no festival. E pegar aqueles lá? Bem pra ela? Isso. Isso aqui. Isso aqui. Quer pegar? Ó, esses estão seis e pouco. Segura aqui, minha filha, que eu preciso ver as compras com a sua mãe. Você consegue se manejar com a sua mãe. É verdade, meu amor. Quietinha que o pai e a mãe tá vendo as coisas. Esse aqui tá R$14,00. Três. Ah, vamos levar um chãozinho. E se bem que chá a gente faz também, né, mãe? Não sei, mas numa correria também. Agora não posso. R$14,00 e R$64,00. Pera aí, mãe. Aí tem uns que tão mais em conta que outros. Tem esse que é de laranja. Ó, o de limão tá R$20,00 e R$54,00. O de limão, leva um de limão. O de maçã tá R$23,00. R$23,00, né? É o PEC, né, gente? Vem três. Aí tá R$23,00. Quer levar o de maçã que tá R$23,00? E daí deu, eu acho. É que eu queria um churro de óleo. É de laranja integral. Não quer levar esse? Esse é bom. É, esse tem que ser o que a gente vai comer mais rápido. Porque ele tem a validade de R$23,00. Quanto que é? R$20,00? R$20,00 e R$64,00. R$20,00 e R$64,00. Vamos ganhar o óleo do suco. Vamos, vamos ganhar o suco. Vamos ganhar o suco da óleo. Já peguei, já peguei. Ó, uma aguarinha enorme. Esse aqui é pra fazer aquela... Ai, mousse? Não. Mousse. É, gente, já tá quase no final da conta. Já. Suco de tomate, eu achei que era... Eu também achei. Estrato de tomate, você achou? Falei, pô, até agora. É, vamos pegar dois litros, né? De maço de tomate. E não vieram açúcar. É que cerveja, não... Não nos apetece. Agora vamos pegar a parte mais divertida. Banana beer? Nossa, cerveja de banana. Oh, my God. Agora essa é a parte mais divertida, amor. Thank you. Vai gostar de uma cerveja de banana. A banana... Esses dias, qual que a gente viu? Pimenta, chili beer, né? É, e outro aqui em mel. Honey beer? Honey beer. Tá, honey beer, beleza. Honey beer, acho que até... É fácil. Agora é de banana, hein, Fidel. Não, banana é complicado. Aí, ó. Vou facilitar o porre. A carpeirinha já vem pronta. A carpeirinha já vem no potinho. Mas como é que é gostoso? Rosca de coco, amor. Desastado. Essa é a parte mais divertida. Ai, nossa! Oi! E aí, bebê? É, meu amor? Bolo. Oi! Que legal! Ingredientes pra feijoada. Ah! Ô, amor, não quer levar um ovão desse? Ó, tá nove e sessenta e oito. Amor! O ovo! Que legal! Ai, eu adoro essas uvas aqui. Eu tô pensando nesse bolo. Esse bolo tá rebaixado. Olha o preço. Era... Ó, trinta e quatro foi pra dezessete. Mas deve tá já... Já deve ser de... Antontem já. Ai, vou pegar esse ovo. Tá nove e pouco. Tudo isso de ovo. Pena que não tem muito orgânico aqui. Tch, 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 tch. As carnes... É a parte preferida do Paulo. Né, amor? Essa é a tua... Peraí um pouquinho. Eu vou pegar um desse lá, grato. O Paulo adora essa sessão do mercado. Mãe! O que, bebê? Esse aqui tá mais melhor. Agora não. Depois. Depois eu desenho pra você bem bonito, tá? Acho a bebê mais bonita desse mudo. Que legal! Tem uns patinhos bacanas. Filé de costela. Deve ser gostoso isso aqui. Tem fraldinha aqui do outro lado, né? Quantos faltinhos? Tem. Da fraldinha, R$19,97. R$19,97? Aham. Patinho. Patinho. Aqui tem miolo de alcatra. Filé de costela. Patinho. Patinho não... Estou vendo? Estou vendo. Não. Não, não falei patinho. Eu falei alguma outra coisa que você entendeu patinho. R$27 o quilo. Mas esse é um miolo de alcatra. De alcatra, é. É... Parece que está muito necessário. Esse filé de costela não está gostoso? Vamos levar um desse aqui pequeno. Costela é bom. Lá vamos. Que legal. Ah, você já está levando coisa aqui. Está levando picanha. E o lagarto. Esse de costela está interessado? Eu estaria para experimentar. Esse é de 1974, pequenininho. Só para a gente provar. Ah, porque costela é tão bom. E esse é filé de costela? Olha, mãe. Olha. É, mas não é para você rasgar. É para você pintar. Eu quero que a gente tenha decidido. Entre a fraldinha e a maminha. Finalizamos. Compramos carne. Açúcar. Suco. Shampoo. Desinfetante de coca. Olha essa coca, gente. É cherry coke. E daí embaixo. Depois a gente comprou vanila coke. Olha lá que bacana. Vanila. Aí comprou uma torta. E a Elisa está comendo bolacha. Mãe, 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 mãe. Eu quero ver papai. Papai foi no banheiro. Eu vou. A gente tem que esperar ele aqui. Tá bom. Vamos ver papai. Não. Papai está no banheiro. Daqui a pouco ele vem. Vamos. Esse é suco. Foi 500 bilas a compra, gente. Vamos comprar bastante coisa. Olha aqui. Bastante coisa. Oi, bebê. E a Elisa ganhou uma bolachinha. Né, Elisa? Eu quero mais bolachinha. Quer mais bolachinha? A mãe está com uma sede. Mãe, olha o bebê do coruja. Olha o bebê. É, a coruja bebê. Gravei um monte no mercado. Nossa, um monte. E agora estamos comendo uma bolacha. Né, bebê? Tá boa a bolacha? Tá boa a bolacha? Aí, Elisa engrencou com um bolo. E tinha uma torta de limão. E aí, quando eu vi a torta de limão, eu falei. Meu, será que essa é boa essa coisa? Estava rebaixado. Porque eu acho que eles não querem deixar muito tempo, né? Aí, estava com um preço menor. Eu falei. Ah, vou comprar preço meio assim. Comprar, ó. Essas coisas prontas. Principalmente mercado. Se bem que, gente, os últimos bolos. Essas coisas que a gente tem com pago e mercado. Até é gostoso, né? No peixe, não. Não, gente, esse é bacana. É. Feixe, não tem um bolo gostoso. Ah, o que a gente ia buscar no feixe? Uma massa esponátil, não era? E era, mas não vai mais. Não foi. Mas está bom o feixe? Igual a gente tem ainda. Tem, tem uma cheia. Tem uma cheia. E essa que a gente comprou. Ainda tem um pouco ainda daquela que a gente abriu na soladeira. É verdade, sombora. Né, bebê? Tá, gente. Depois eu mostro pra vocês. Eu não quero beijão. Não. A mãe manda, então, dois. Não sei. Tá bem. Um beijo. Eu não quero beijão. Eu não quero beijão. Eu quero beijão.